Quero agradecer primeiramente a Deus, meu marido e minha família e a cada um seguidor do canal Michele Ângelo que esteve comigo durante todo esse ano. O meu muito obrigada. Espero com fé e esperança que juntos possamos continuar nesse caminho conhecendo lojas em diversos lugares e compartilhando nossas experiências. Tenha fé e esperança e um feliz ano de 2021. Aproveita e deixe aqui nos comentários a loja que você deseja que um dia eu grave para que você possa estar conhecendo os valores e também a loja. E não esquece, me conta qual foi a loja que você mais gostou de assistir os vídeos aqui no canal. Escreve aqui abaixo o seu nome e a cidade, porque eu quero mandar beijos para você também. E continuo dizendo para você, nunca perca a esperança, porque Deus é maior e Ele é fiel. E que Ele te abençoe, abençoe a sua família neste novo ano que logo, logo vai nascer. Um feliz 2021 para você, para toda a sua família. Fique com Deus. Tchau e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.